Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Mistério família, vazou essa foto hoje, só que é o seguinte, isso pode ser um novo evento, tá? Com armas grátis, que pode chegar nessa temporada ainda. Só que, olha isso, se a gente dá um zoom, dá só uma olhada, são três armas. E aí, que armas que são essas, gente? Gente, alguém sabe me dizer? Eu, olhando assim no vazamento que saiu, não consigo falar que arma é. Pode ser que eu esteja meio doido aí da cabeça, né? Mas eu acho que isso aqui é uma PDW-57. Essa aqui parece uma AK-117. Talvez essa seja a AK-117. Família, não faço ideia que armas são essas aí, tá? Tô chutando feio aí, tá? Sou meio doido, vocês já sabem disso. Mas é um novo evento que tá pra chegar no COD. Essa temporada aqui ainda, tá? E aí eu queria a opinião de vocês. Que armas que são essas que podem chegar? E detalhe, tá? Pelo que eu vi, parece que vai ser um evento grátis, tá bom? Que é a palavra que a gente mais gosta, né? Venha grátis. Então deixa nos comentários que arma vocês acham que são, gente. Porque olha que sinistro, é um bunker, né? Isso daqui. E tem três armas. E aí falaram que pode ser um evento misterioso. Outros falam que é itens grátis. Deixa nos comentários o que vocês acham. E o principal, né, gente? Que arma que são essas aqui, família? Eu não sei. Agora aqui é o seguinte. Tá pra chegar, pelo que eu ouvi falar, não sei se realmente vai chegar, mas é a KRM no jogo, tá? Então, próxima temporada, tá pra chegar a KRM e Locus grátis, tá? Ela tinha aquela de lava, né? Que era do Zombies. Mas quase ninguém tinha, né, gente? Era paga, né? Então, já viu, né? Era item pra poucos. Mas pelo que eu tô vendo agora, ela vai chegar a KRM na próxima temporada grátis aí pra todo mundo. A Locus, só pra falar, eu já falei que ela vai chegar grátis, né? O jogo mesmo falou. Mas é o seguinte. O evento que tá tendo na Coreia, que tão falando que tá dando uma Locus grátis, Cosmo, é mentira, tá? A Locus, eles tão dando por três dias. Então, a pessoa só tá ali, joga três dias e devolve. É tipo roupa emprestada de casamento, né? A gente vai pro casamento, dia seguinte, devolve o terno. Então, é por aí, tá, gente? Tem nada totalmente grátis aí, permanente, não. A Garena, ela tem essa mania. Igual a Coreia agora, também tá com essa mania. Empresta por três dias e toma de volta. Empresta por sete, toma de volta. Até que é bacana, né? Dá pra você se divertir com a arma. Mas não é permanente, não, tá? São só três dias e eles tomam de volta. Agora, permanente, vai ser essa aí, tá, família? Que é a Osorbeck comum pra gente que vai chegar na próxima temporada. Sem skin, sem nada, tá? Mas aí, deixa nos comentários o que vocês acham da KRM, da Locus. E, acima de tudo, o que vocês acham aí dessas armas no bunker? Que armas que são essas aí, família? Tô chutando uma PDW-57, uma K-117 e uma HUS. Ah, parece a HUS. A K-47 não é, não. Tá certo que eu posso errar, né? Sou meio doido da cabeça. Mas deixa nos comentários o que vocês estão achando, tá, gente? Tanto das armas que vão chegar, quanto dessas armas aí, que armas que são. Tô chutando essas aí, tá? E acho que provavelmente vem grátis em algum evento sazonal da vida, tá? Então, ótima semana pra todo mundo. Fiquem com Deus. E, tamo junto, família! É nóis!